Com a ajuda da comunidade, militares do Tático Móvel apreenderam uma arma de fogo no bairro Altinópolis, em Governador Valadares. A denúncia indicou a casa do suspeito que tem diversas passagens para a polícia. Segundo a polícia, o homem tem o costume de exibir a arma como forma de intimidar moradores e tentou fugir da investida da polícia. O cabo Cordeiro falou sobre a operação e deu detalhes sobre como foi a prisão. Coloca ele para falar aí. Durante a operação Mateus 59, no bairro Altinópolis, as equipes receberam informações de que o indivíduo estaria ostentando a arma de fogo no endereço da denúncia, estaria em via pública sentando esse armamento. E depois dessas informações, reunimos ali as equipes Tático Móvel, fizemos o cerco do local, aproximação e abordagem. O autor estava acessando já a escada da casa, tentar fugir das guarnições aí, mas a operação muito bem montada, muito bem arquestrada. Muito conhecido, diversas passagens aí por trapo de droga, posse de arma, muito conhecido no meio policial.